Dando continuidade na teoria geral do direito, teoria geral. Quem que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que comete algo relacionado ao direito. Como assim? É o que comete, é o que executa algo. Tá ok? Passivo, sujeito passivo, é o que recebe. Reemenda dessa maneira. O ativo executa, executa algo que é ou não para fazer que seja antijurídico, típico e culpável e o passivo recebe. Tudo bem? Lembrando que pessoa jurídica só entra como sujeito ativo por crimes ambientais. Falarei isso posteriormente. Seja antijurídico, executa... Ah, mas como assim? Não entendi. Pá, matei alguém. Eu sou sujeito ativo, vítima, sujeito passivo. O passivo recebe ou vítima. Tudo bem? Tudo certo? Vamos falar agora sobre crimes materiais, formais e de mera conduta. Faz parte... Isso faz parte da teoria geral do direito. Como assim crime formal e material e de mera conduta? Exemplos... O cara... Vamos dar um exemplo de crime formal. O cara está na casa dele. Umas impressoras que ele tem lá. E ele começa a produzir dinheiro falso. Não vou entrar no mérito se o dinheiro é de alta qualidade ou de baixa qualidade. Mas dinheiro que passaria no comércio. Tudo bem? O cara está fazendo o dinheiro e tal. A polícia bate na casa dele. Apreende todo o equipamento e todas as cédulas falsas que ele estava fazendo. São cédulas falsas. Não são cédulas verdadeiras. Tudo bem? Depois entraria em outro mérito sobre falsidade ideológica, falsidade documental, etc. Mas a princípio a polícia bateu na casa dele. E aprendeu tudo o equipamento e todo o dinheiro. Ah, mas o dinheiro está lá. Foi feito. É crime material. Não. O dinheiro não foi as ruas. Mas a forma. O que está sendo criminalizado é a forma. Porque você não pode produzir dinheiro falso. Tudo bem? É um crime formal. Ah, mas vamos dar um exemplo de crime material. Crime material. Lembrando que ambos têm um bem jurídico a ser protegido. Tudo bem? O material. Ah, o crime material. Ah, não sei o que. O cara está lá na rua brigando lá. Pá. Pá. Mata o cara. Um artigo torpe. Matou o homicídio. E aí foi atingido o bem jurídico. A vida. O bem jurídico do outro lado foi atingido. A vida. Então a materialidade. Houve o resultado naturalístico do fato. Por isso se tornou material. Então você já descobriu a diferença. O material depende de resultado naturalístico. E o formal não depende de resultado naturalístico. Ameaça, por exemplo. Eu ameacei o cara. Ah, vou matar você. E aí... Eu não matei. Tá? Mas a forma que está sendo punido. A forma. Tudo bem? Não foi atingido o bem jurídico. Que seria a vida que eu disse. Ah, vou matá-lo. Tudo bem? Ameaça. 147. Formal. Tudo bem? Homicídio. 121. Material. E esteranato. Não tem nada envolvido ali, né? E aí, como é que faz? O famoso 171. O cara lá foi lá. Passou uns cheques. Não cheque. Tem um específico cheque lá. O cara, de alguma forma, te enganou. Te vendeu coisas que não tinham um fim objetivado que estava anunciado, por exemplo, do produto que você comprou. Ou, por exemplo, você comprou um produto e o cara te mandou uma caixa cheia de tijolos. E você não pediu tijolos. E você não pediu tijolos. Esteranato. Formal ou material? Material, tá? Mas se houve enganação, também foi atingido o bem jurídico. Mera conduta. Como assim mera conduta agora? Mera conduta, os casos clássicos de mera conduta são o artigo 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarvamento. Estatuto do Desarvamento. Como assim mera conduta? O artigo 12, 14. O 12 fala da posse de uso restrito. Posse ilegal de uso restrito. Já calibre de uso restrito. O 14 fala do porte. Continuando o artigo 12, 14 e 16. Eu falei no fim do primeiro vídeo que era uso restrito, tá? Não confundi a palavra, tá? 12 e 14 fala do uso ilegal com posse de calibre permitido. É o artigo 12. E o 14 é o porte de calibre permitido. Ambos ilegalmente. Tudo bem? Posse ilegal de calibre permitido. Porte ilegal de calibre permitido. Já o 16 fala de posse e porte de calibre restrito. Tudo bem? O ponto 40 já é uso permitido. Tudo bem? Houve uma atualização de calibres. Antigamente eles usavam a palavra proibido referente a calibre restrito. Então, se você vê numa questão de prova, escrito, ah, o cara tava lá com uma arma ilegal de uso proibido. O uso proibido é o calibre restrito. Então, esse é a inscrição de mera conduta, tá? Onde o bem jurídico do outro lado é a coletividade. Ah, mas como assim mera conduta? É um perigo abstrato, tá? Pode ou não acontecer a coisa, entende? É um perigo abstrato. Pode ou não acontecer o delito. O delito é uma consequência imaterial e uma morte de alguma pessoa por arma de fogo, tá? Então é isso. Crime formal, material e de mera conduta. Anos. Tem o bem jurídico tutelado. Crime formal. Ameaça. Ameacei. Punido à forma. Fiz dinheiro em casa e fui pego em casa com dinheiro falso. Crime formal. Se o dinheiro não foi à rua, tá? Informal. Punido à forma. Material. Depende do resultado naturalístico, né? Falei lá do homicídio, 121. Falei também do esteranato, 171, que um bem jurídico tutelado seria o patrimônio, tá? Então foi atingido o patrimônio da pessoa no crime de esteranato. O crime do roubo, que eu comentei aqui, roubo com arma de fogo, parágrafo 2º, inciso 1º, ele vai majorar a pena, tá ok? Ele não qualifica, ele majora. Temos o artigo 157, parágrafo 3º, que é o latrocínio. Latrocínio, roubo-se de morte, mesmo que o STF entenda que se a pessoa tentou roubar, matou, mas não conseguiu roubar com figura do latrocínio, ainda mesmo assim, tudo bem? E o crime de mera conduta, objeto bem jurídico tutelado, é a paz social, tudo bem? Então foi do artigo 12, posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido. 14, porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. E o 16, que engloba tanto a posse como o porte, tudo bem? De uso restrito, né? Mas esse aqui é assunto, é assunto para outro vídeo. E aí E aí